A situação de emergência em cinco municípios do Acre devido a inundações foi reconhecida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional e já publicada no Diário Oficial da União. O reconhecimento desta situação é necessário para que os municípios recebam ajuda do governo federal para prestar assistência às vítimas e para outras ações emergenciais. O repasse de recursos federais vai ser feito por meio do cartão de pagamento de defesa civil que deve ser usado somente pela Prefeitura. O cartão tem o objetivo de dar agilidade e transparência aos repasses federais, aos municípios em situação de emergência por desastres. Os cinco municípios que vão ser beneficiados por esta ação são Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Rio Branco e Chapuri. De Brasília, Daniela Almeida.